Para a gente não ser injusta, Quintão, você mesmo disse que está mais reclamando do que tudo pela situação. Tem algo nesse time que você pode elogiar? Ou está difícil? O Arana voltou de lesão muito grave. Eu acho que até fisicamente o Arana ainda não é aquele jogador. Então, ele voltou abaixo. Então, eu passo um pano para... Tem um cara que eu não botava fé nele, que eu estou gostando do futebol, que é o Batalha. Eu não botava fé no Batalha. E estou gostando do futebol que tem apresentado ele. Acho que pode ser, num time arrumadinho, uma opção interessante. Tem um cara que eu critico muito, mas eu vejo potencial nele. Eu critico porque sei que pode entregar mais que é o Pavon, que está aqui há mais de um ano também. Entregou pouco até hoje. Que eu acho que pode ser interessante num time organizado, um time bem treinado. Você acha que o Paulinho tem potencial para mais também? É uma grande incógnita para mim hoje, cara. Paulinho. E chuta de canhota, eu acho que a perna boia à direita. E chuta de direita, eu acho que a perna boia à canhota. No último jogo, essa derrota do Atlético contra o Vasco, depois que o Kardec entra, o Paulinho recua um pouco. Começa a trabalhar até um pouquinho mais na armação, mais jogadas ali. Um pouco mais equado. Achei até um pouco interessante. Falei no YouTube ontem de talvez ser a melhor opção na armação. No lugar do Igor Gomes. Você pode colocar o Igor como terceiro homem de meio campo, como estava o Edenilson ontem. Mas para a armação, talvez você tire o Paulinho. Porque ele não tem velocidade para drible. Não tem o cara do queno, o pavão, essa facilidade de tirar um marcador e continuar progredindo com a bola. Talvez seja melhor para ele jogar por dentro armando. Porque ele como finalizador, a torcida já perdeu a paciência. E no drible, pelos lados do campo, não vejo como o jogador faz diferença. Você está falando de reclamação. Eu quero tirar uma dúvida aqui. Eu imagino que já tenha acontecido. Mas de positivo, acho que é mais a inauguração da Arena MRV. Porque pensando isso de positivo no longo prazo. Não a forma como ela está sendo inaugurada. Mas no longo prazo, a Arena MRV é algo diferente para o atlete.